Clube 17, fabrica de Madelon Esse é o Didi Guiste Vai piranha sua safada, faz a posição e toma Vai piranha sua safada, faz a posição e toma No clube da 17 você sente e se arreganha No clube aqui do Vega, você sente e se arreganha Então toma, então toma, toma pausa cachorrona Então toma, então toma, toma pausa cachorrona No clube da 17 você sente e se arreganha No clube aqui do Vega, você sente e se arreganha No clube aqui do Vega, você sente e se arreganha Então toma, então toma, toma, então toma Toma pausa cachorrona Então toma, então toma, toma pausa cachorrona Então toma, então toma, caralho No clube da 17 você sente e se arreganha No clube da 17, você senta e se arrega Ela gosta, ela gosta de curtir a noite E hoje ela tá no beguinha Ela vai soltar a porrada Você tá postando que tá chaveando Não pega, ela vai soltar xereca Ela vai soltar xereca Solta, 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 solta xereca Joga, 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 joga a porra do rabetão Joga, 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 joga a porra do rabetão Contraindo, contraindo Contraindo, 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 contraindo por posão Contraindo, contraindo, contraindo por posão Contraindo por posão Não pega de apaixonado amor, essa é a ilusão Desceu, 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 desceu O terror do modelão Mãe Mãe Mãe